3105 Águia, 9588 Tigre, 6930 Camelo, 6702 Avestruz, 2693 Veado, fechou com Cachorro e Porco, Naluque Carneiro, no primeiro, no segundo Carneiro também, fechou e depois veio Águia, Borboleta, Pavão, fechou com Elefante e Gato. Então, esses aí são meus palpites, Pavão e Urso, certo? A nossa Cruz do Dia aí, tinha a milhar aí 6930, né? Do terceiro prêmio aí, nós tínhamos a milhar na Cruz aí 6930, essa aí é a Cruz de hoje. Atrasados aí, não tínhamos o Grupo 2, certo? Na Luque aí, Grupo 7 também não estava atrasado, mas aqui no geral, também não tinha o Grupo 2 e não tinha o Grupo 7 também aí na Luque. Tá certo, gente? Então é isso aí, tudo atualizado, tudo certinho, uma ótima semana que se inicia para nós todos, voltamos na PT se Deus quiser. Aquele abraço, fui!